Gente, nós falamos aqui nesta semana sobre a possibilidade de uma terceira dose ser aplicada. Agora, pessoas com comorbidade são alvos de pesquisas, viu? Inclusive de pesquisa e estudiosos também querem saber qual a periodicidade que a vacina deverá ser reaplicada na população. Após a discussão sobre a terceira dose em idosos com mais de 60 anos, os especialistas em saúde pública voltam a debater, só que agora, a respeito da dose extra em pessoas que possuem comorbidades. De acordo com o secretário de saúde de Mato Grosso do Sul, estudos mais recentes apontam que a resposta imunológica diminui após ser imunizado. Nós estamos discutindo e os especialistas já colocam a necessidade premente do uso da chamada terceira dose ou dose de reforço, principalmente nos idosos, que a partir do sexto mês do processo vacinal, ou seja, com as vacinas feitas em duas doses, que há um decréscimo acentuado da capacidade de resposta do sistema imune ao coronavírus. E que nós estamos tendo pessoas vacinadas com duas doses que estão sendo vítimas do coronavírus. A maioria cursa com uma doença muito simples, às vezes com sintomas muito leves, mas tem também aqueles que o sistema imunológico já decaiu muito forte e a doença se apresenta nas formas mais extremas. Mas a grande pergunta é, teremos mesmo que nos vacinar todos os anos contra a Covid? Tudo indica que sim. O mesmo ocorre com a vacinação contra a gripe e influenza no país, como aconteceu na epidemia de H1N1 em 2009. E todos os anos, a gente volta para os postinhos de saúde para ser imunizado de novo. A justificativa disso está associada ao vilão dessa história toda. Estamos falando justamente de vírus, que são capazes de driblar o nosso sistema imunológico humano. Todos os anos nós teremos a vacinação contra o coronavírus. E como acontece com a vacina da influenza. A vacina da influenza é reformulada a cada ano com os vírus mais presentes em várias partes do mundo. E esse pum de vírus captados, eles fornecem os elementos para aprimorar as vacinas já existentes. Assim também vai acontecer com a vacina contra o Covid-19. Diante da variante Delta e do avanço dos estudos sobre o tempo de eficácia das vacinas, a aplicação de uma dose de reforço de imunizante em idosos e em adultos com comorbidade vem sendo avaliada pelo Ministério da Saúde. Por enquanto, não há nenhuma definição pela pasta. Nós entendemos que essa dose de reforço deverá ser feita. Já estamos construindo uma resolução e após as próximas remessas de vacinas e aguardando o Ministério da Saúde discutir a chamada intercambialidade da vacina, que a gente faça um reforço com a mesma vacina ou com vacinas diferentes. As vacinas que estarão disponíveis. Se aprovada, Três Lagoas deverá vacinar mais 14 mil idosos e mais de 5 mil adultos com comorbidades com a dose extra do imunizante contra o coronavírus.